Polêmica no ar, imprensa de Goiânia detona papão e chama ele de Mãe Sandu. Eba! Eba! Não é Pai Sandu não, é Mãe Sandu. Os do Norte estão pegando os recortes aqui da rádio, repostando, tentando motivar os seus jogadores. O Chicotão. Cadê o Chicote nosso aqui pra gente mostrar pra eles como é que vai rolar? O que vamos ver é a qualidade. E o Pai Sandu tá pensando que é o Vila Nova da Copa Verde. É, galera, é isso mesmo que você ouviu. Imprensa de Goiânia detonou o Pai Sandu ontem e apelidou ele de Mãe Sandu. A gente vai ver tudo isso aqui, pessoal. A gente vai ver eles detonando o Pai Sandu, esculachando e falando, inclusive, do nosso canal aqui, corte do Brabo, é, a torcida foi lá e avisou eles que eu tava motivando o clube do Pai Sandu e que eu estava fazendo os cortes deles. Eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Que você vai ver hoje aqui. Mas antes do vídeo, já deixa o like, inscreva-se, curte, é importante, torcedor. Paraense, especialmente do Pai Sandu, você curte o vídeo e comentar aí o que tu acha de ele chamar o Pai Sandu de Mãe Sandu. Que é justamente que pra chegar em todo o Brasil, eles ver a potência do nosso futebol e chegar nos jogadores, pra eles ver como estão tratando a instituição Pai Sandu. Outra coisa, quando se inscrever, ativa o sino de notificações. É assim que quando eu posto vídeo, ele avisa você. Vou deixar o Pix aqui, galera, que se vocês puderem dar dois reais, três, quatro, dez, vinte, a gente aceita, porque a gente vai ir nos estádios fazer as reportagens com vocês. Então, se você já sabe, comenta, curte, inscreva-se, ativa o sino de notificações e o principal, dá o play, produção. Não, eu não vou, não. ...que envolvem o Vila Nova. Bom, homens, como você mesmo disse, o Vila Nova volta a campo na próxima segunda-feira no Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Pai Sandu aí pela última rodada do primeiro turno da Série B de 2024. O Vila Nova que segue a sua preparação, hoje treina normalmente aí, visando o confronto contra o Pai Sandu. Amanhã realiza outro treinamento, porém, amanhã treina lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, já visando aí se preparar, já se ambientar para esse duelo contra o Pai Sandu. Justamente contra o Pai Sandu, na primeira partida aí da Copa Verde, onde o Vila foi goleado por 6x0 lá na Curuzu. O Juan Santos ficou fora dos planos do Vila Nova por muito tempo, porém, agora, com esse cenário da lesão do Marcondes, o Juan Santos volta a ser cotado aí a reintegrar o elenco do Vila Nova para o restante da temporada. Ele que tem contrato com o Vila até o fim da Série B de 2024, e aí sim, vira opção, junto com o Guilherme Lacerda, no banco de reservas do Vila Nova para o técnico Luizinho Lopes. Time por time, Matheus Carvalho. Quem tem mais qualidade, o Vila Nova ou o Pai Sandu? Quem? Para mim, o Vila Nova tem mais elenco do que a equipe do Pai Sandu na questão de qualidade, individualmente falando. O conjunto do Pai Sandu é um conjunto interessante. É um time muito bom também para o campeonato. algumas peças pontuais no Pai Sandu me chamam a atenção, mas eu não sei se o Nicolas vai jogar, viu, gente? Colocou o nome do Nicolas aí, mas eu não sei se ele, de fato, vai jogar. Mas eu vejo que o Vila Nova tem mais qualidade, tem jogadores mais experientes também. É, pessoal, vocês viram ele falando aí do Vila Nova, um pouco do Pai Sandu também, do jogo. O jogo é segunda-feira, nove e meia da noite. E agora a gente vai ver eles falando do Pai Sandu. É, inclusive, virou chacota. Chamando o Pai Sandu de Mãe Sandu, falando que vai dar chicotada no papão da Curuzu. Falando do chicote, é a imprensa de lá detonando o papão. Se é com respeito, eu não sei. Aí você aqui do Pai Sandu e paraense tem que ver. Te liga aí. Já avisei que vai dar merda isso. Queiros do Norte estão pegando os recortes aqui da rádio, repostando, tentando motivar os seus jogadores. Ah, cara, estou nem aí para eles não. Nós queremos vingança, nós queremos. E um abraço para os queiros do Norte, por ouvir a gente. Que nós vamos bater em vocês aqui, nós vamos. Isso, isso. Aí é outra coisa. O chicotão. Cadê o chicote nosso aqui, para a gente mostrar para eles como é que vai rolar. A mesma coisa que nós estamos fazendo no Big Joe, nós vamos fazer na Mãe Sandu aqui. Reprovada! Não é Pai Sandu não, é Mãe Sandu. Solta o chicote aí. É desse jeito no lombo do Elhão, tá certo? Vamos, vamos. Solta o chicote aí, ué. Que coisa, depois. Ele está organizando o Igor ali. Depois organiza o Igor. Vai, solta o chicote. É isso aí, no Mãe Sandu. Belchor Batista também está ligado. O Carlos está ligado. Deibson Pereira, Chachás, vocês estão de parabéns. Estão mesmo na imprensa do Pará. Estão pegando o que estão recortando. Não estou nem aí, que nós vamos bater aqui. É vingança contra a Mãe Sandu. É isso que nós queremos. Jairo Pereira dos Santos. O Vila Nova tem que trazer o Alex Manga. Preparem-se, prepare-se, meus queridos. Você está seco no Pai Sandu? Seco, eu não tenho dormido. Eu não tenho dormido. Vila Nova, segunda-feira é por mim, é pela nação, é por você, é pela vaga no G4. Bicho, eu apanhei demais desse povo lá de Belém do Pará no final da Copa Verde. Sabe, esse povo acabou com a minha raça. E a questão pessoal, segunda-feira, é pessoal. Falei para Ana Lívia. Ana Lívia, o jogo é que hora? Que hora que é o jogo segunda-feira? 9h30. Estou disposto a começar às 4h da tarde. E coloca aqui, tem esse trem de tom de aquecimento, que dá audiência maravilhosa. Mas tira, dá folga. Coloca a gente. Vamos motivar o Vila Nova aqui. Segunda-feira é caixa de som, viu, Vila? Coloca a caixa de som ligada na Band News e deixa com a gente aqui a motivação. Luizinho, segunda não faz nada. Deixa com a gente a motivação. É, pessoal, vocês virem detonando aí o País Sandu falando que vai dar chicotada, que vai vencer, que quer golear. Agora a gente vai ver mais um pouquinho da imprensa. É, falando que está por aqui com o País Sandu, que está entalado. E que, inclusive, que o Vila Nova vai vencer o País Sandu e é favorito. É, o cara está falando lá que vai passar o dia todinho, cobrindo, incentivando o Vila Nova. É, e como vocês viram, eles falaram dentro do nosso canal aí. Então, mais uma vez, deixa o like para chegar na torcida de todo o Brasil, galera. Especialmente nos jogadores do País Sandu para motivar para a gente dar uma ataca no Vila Nova. Te liga aí. Vamos ver a qualidade. E o País Sandu está pensando que é o Vila Nova da Copa Verde. Com oito desfalques, com o time sub-20. Não é não, papão? Papão! Dessa vez é o Tigrão Poderoso, é o Tigrão Principal. Papão, aqui no Oba é onde a criança chora. Um E, mamãe, mamãe. A mamãe não está lá, não. A mamãe não ajuda, não. O Oba é o estádio mais hostil do Brasil. Vocês sofrerão. Curuzul, pressão, estádio treme e tal. Agora, aqui no Oba, o pau quebra. O jogador passa sem o lateral, a torcida pega pela camisa e chama. Então, calma, gente. Segunda-feira vocês conhecerão, né? A casa do capeta, o Anés Brasileiro Alvarenga. É o estádio mais hostil do Brasil. Lá é pressão de verdade. Torcida do Vila não cala a boca, não. O jogo todo em gritando. Segunda-feira o adversário do Vila é o País Sandu Kleber. É um adversário que já rivalizou com o Vila. Criou-se uma rivalidade. O jogo fica muito interessante. O Vila tem do País Sandu terríveis lembranças, né? Dois jogos com 11 gols de diferença. Aquela babaquice toda de quem colocou um time quase que juvenil para jogar a segunda partida contra a equipe do País Sandu. Primeiro colocou o time profissional que tomou uma goleada. Depois poupou os grandes profissionais que desavergonhadamente tomaram uma goleada para colocaram os meninos na casa para levar a outra goleada. Aquilo foi uma babaquice sem tamanho. Não sei quem foi o babaca que fez aquilo lá. Deu aquela ordem, mas foi o babaca também. Agora o Vila vai com o seu time titular. O jogo vale ponto pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes estão equilibradas, muito equilibradas. É chance do Vila fazer ponto. Dentro de casa não pode perder ponto para o time do País Sandu. O Vila Nova é melhor, deve vencer o jogo. Vai golear para vingar. Vai não, mas deve vencer o jogo. Ah, mas podia dar uma goleada. Podia, mas... Deixa o abraço aqui. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sininho de notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário. Por isso que é importante você deixar o like. Então até o próximo vídeo e fui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí